Pipoca de Graça Filmes, séries, cultura e atualidades com aquele tempero que você já sabe Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pipoca de Graça aqui na Rádio Transmundial Estou junto com o João Paulo Gouveia Oba, voltamos, né? Muito bem, depois desse período assim de recesso Estamos de volta e hoje com uma participação bastante legal, né? É verdade, JP, a gente está com o Felipe Breeder Ele que é pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande Graduado pelo Seminário Batista do Mato Grosso do Sul Com pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento e mestrado em Teologia Olha, vocês estão se conhecendo meio que hoje aqui, né? Os nossos ouvintes já acompanham, né? Muitos já conhecem o canal Escola do Discípulo E eu espero que depois também desse papo vocês vão lá para conferir o conteúdo deles Tem muita coisa boa e muito semelhante à produção aqui da Rádio Transmundial Uma essência extremamente bíblica com o intuito de servir a igreja, né? E promover aí um discipulado Contando, JP, o porquê o Pipoca de Graça surgiu E depois o Felipe contando para a gente o porquê o canal Escola do Discípulo veio também à existência É, o Pipoca de Graça foi... A gente decidiu assim juntos, né? Vamos fazer um filme? Vamos conversar sobre um filme? Então vamos! Puxa, mas ia ser legal se isso fosse um programa, né? E a gente começou a fazer o programa Para mim ficou essa coisa de fazer essa ponte sempre Entre a cultura, né? Que a gente vive E a Bíblia Que a gente tem um programa que é entre a Bíblia e o jornal, né? Com o Pastor Saião Mas sempre uma coisa assim A gente tem que fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo E entender melhor o que realmente está acontecendo a partir disso, a partir da Bíblia, né? Bom, e se for ver, também foi de forma orgânica assim que surgiu o canal Escola do Discípulo Não foi assim um projeto que vocês ficaram elaborando para alcançar o máximo de pessoas Isso na verdade foi natural Deus deu crescimento a um projeto que veio aí do coração para servir a igreja Conta um pouco para os nossos ouvintes também É isso mesmo A Escola do Discípulo é o Ministério de Ensino da Primeira Igreja Batista em Campo Grande E alguns anos atrás a gente começou a publicar algum conteúdo na internet Para servir a nossa igreja Nossa expectativa nunca foi ser youtuber A gente é pastor, eu sou pastor de igreja Mas com o tempo a galera começou a assistir o nosso conteúdo na internet Gostaram bastante Nós começamos a investir nisso também E produzir conteúdo exclusivo para o YouTube, para a internet, para as redes sociais Então com o tempo a escola foi crescendo A gente tem investido principalmente em estudo bíblico, em exposições bíblicas Em documentários sobre história, fé e ciência apologética Tem sido uma experiência muito boa Muito bom, turma Então estou aqui entre dois pastores Apresentadores de programa Conteúdo no YouTube Conteúdo aqui em rádio Então midiáticos E a gente vai falar de filme E gente, uma pergunta que eu sempre faço E aí Fê, assim Sou jornalista Mas esse meu quê? De psicanalista, né? Que eu tive a formação Eu sempre gosto de saber assim Pera, escolheu esse filme por quê? Porque eu acho que quando a gente gosta muito de uma determinada obra Ou de um determinado livro Aquilo acaba nos revelando muito da pessoa O porquê que ela gosta daquele conteúdo Então, antes de a gente entrar propriamente para o assunto de hoje E fazer um breve resumo do filme Duna Eu quero que você fale para nós por que escolheu ele Olha, eu sou apaixonado pelo universo de Duna Pelo universo do Frank Herbert Eu li o livro inteiro antes do filme ser lançado Eu lembro quando eu recebi a primeira vez a recomendação de ler Duna Eu engoli o livro Assim, em poucos dias eu tinha lido o livro inteiro Eu fiquei apaixonado pela história, pelo universo Porque é um universo que fala muito de questões ambientais De questões políticas, de questões econômicas E muitas questões religiosas É um universo religioso Fala sobre messias, sobre expectativa de redenção, de salvação É uma ficção científica que me inspirou muito Mexeu muito comigo quando eu li E quando saiu o filme Eu fui na estreia assistir Porque eu estava na expectativa E eu fiquei também apaixonado pelo filme O filme O primeiro filme lançado Ele retrata só a metade do livro Então, a segunda metade vai ser lançada agora em março Se eu não me engano A parte 2 do filme Então, o filme que foi lançado recentemente no cinema Retrata apenas metade da história do livro Mas mesmo assim já é um filme espetacular Na minha opinião, eu gosto bastante Então você vê que ele é um belo candidato Para participar depois do nosso outro programa Que é o Viajando por Terras Distantes Ele já tinha lido todo o livro Antes de surgir o filme, JP Você está sentindo, né? Não, mas já saiu um filme antes de você ler o livro Porque você é novo, né? Os filmes antigos, né? Eu não assisti É de 1984 Eu fiz questão de assistir Falei assim, eu vou assistir o antigo, né? A história é a mesma, é óbvio É baseado no livro, né? Então, praticamente, quando você lê o filme Ou assiste o filme novo Você vê que mudou a tecnologia, né? Mudou muito a tecnologia, né? Antes, meu Deus do céu É de 1984, me parece, o outro filme Eu não existia Eu tinha 12 anos Você é de que? Eu estou de 90 Então, o filme antigo Eu sei que ele existe Mas eu não tive Eu ainda não assisti Eu li o livro Eu li o livro Faz pouco tempo Antes disso Se o filme ser lançado Então eu só assisti o filme O Novo mesmo É, uma característica Dos dois filmes O Antigo e o Novo É que tem muita gente boa Trabalhando no filme Tanto no Antigo Quanto no Novo É muito legal assim De ver Nossa, esse cara está nesse filme, né? O elenco do filme Novo É incrível Tem o Aquaman, né? Tem a namorada do Homem-Aranha, né? Tem um monte de gente lá Mas o que mais chamou a atenção sua Mesmo no filme Quando você olha o universo É óbvio que você falou Tem toda uma questão política E a gente vê isso Ao imperador Que tira o cara de lá Joga num outro lugar inóspito Porque ele quer realmente Destruir, né? Tem uma questão política Tem a questão da fé, né? Que está muito colocada ali Que diz Ah, o Messias vai vir Né? Tem a profetisa, né? Tem a madre Não sei das quantas Que é a profetisa As denegueses É, então E aí você tem todo esse aspecto Mas qual é o aspecto Que você olha e fala assim Uau, esse aqui é Tem vários Eu acho que a história de Luna É muito rica Ela é um livro Muito, muito, muito complexo Tão complexo Que muitos julgavam Que ele era impossível De ser adaptado Para um filme Porque é um universo Muito complexo Foi a obra de ficção científica Que assim Mudou a nossa história Star Wars se inspirou em Duna Muitas outras Outras obras modernas Se inspiraram em Duna Foi uma ficção científica Que moldou assim A nossa história É uma história Muito complexa Tanto que Quem não conhece O universo de Duna E assistiu o filme Pela primeira vez Pode ser que tenha ficado Meio perdido Não estou conseguindo entender Eu vou dizer para você Fico meio Eu assisti os dois E fiquei É confuso Tem umas coisas muito confusas Então Se você precisa assistir de novo Para conseguir pegar A ideia do universo Agora Quem já teve Um contato com o livro E conheceu o universo O filme Eu achei fantástico Qual que é a ideia Para tentar resumir Para quem assistiu o filme Não entendeu muito Mas o livro é melhor que o filme O livro é melhor que o filme Acho que o filme ficou muito bom Ficou muito bom Ficou uma adaptação Muito fiel ao livro Ele não mudou nada Praticamente Ele fez uma adaptação Muito fiel Mas a ideia é a seguinte Para quem pegou o filme agora Nós estamos a 20 mil anos no futuro Da raça humana Então diferente de Star Wars Que é uma galáxia Muito distante Em Duna Nós estamos tratando A nossa galáxia A nossa raça humana 20 mil anos no futuro E nesse futuro A inteligência artificial Computadores foram banidos E proibidos Porque já tiveram uma guerra Contra eles A inteligência artificial Se revolucionou Se revoltou Contra os seres humanos Então houve uma grande guerra Uma grande batalha Os seres humanos Venceram os computadores E eles foram banidos Como a inteligência artificial Os computadores foram banidos Os seres humanos Buscaram suas mais profundas habilidades Se desenvolveram Intelectualmente E em especialidades Então o ser humano Agora ele é capaz De calcular como um computador Com os mentates Ele é capaz De cuidar muito bem da saúde São os médicos O SUC Uma ordem De por exemplo Só mulheres Que são as benegesserites Ou as benegesserites Quase como bruxas Mas na verdade Elas desenvolveram tão bem As suas habilidades mentais Que elas são capazes De entender o jogo político De influenciar o jogo político E de inclusive Forçar pessoas A obedecer as suas ordens Com uma chamada voz Que eles conseguem Uma frequência da voz Que consegue dominar as pessoas E essas benegesserites E essas benegesserites Elas meio que conduzem Fazem isso Ou fazia isso Com as pessoas Sem querer te interromper Já te interrompendo Ele critica isso No começo Porque a mãe E a coisa Falam Não, você é o escolhido Você é o escolhido Toda hora está nisso E ele critica isso Não, não, não Eles acreditam Naquilo que vocês Disseram para eles Acreditarem Foram as benegesserites Que implantaram Essas profecias Que colocaram Essa ideia Mas é interessante Agora vou voltar Na pergunta que você fez Do que me chama atenção O que me chama atenção É que 20 mil anos No futuro Onde nós nos evoluímos Tanto na tecnologia Que a tecnologia Depois foi proibida Como inteligência artificial Mas a nossa mente humana Foi tão bem evoluída A ponto de nós termos Os mentates As benegesserites Os O sul A vida humana Evoluiu a tal ponto 20 mil anos no futuro Que nós conquistamos Planetas e toda a galáxia Mas O ser humano Continua sendo o ser humano E nós encontramos No futuro Um universo Que hoje nós consideraríamos Retrógrado Com casas feudais Com feudalismo Com mercantismo Onde é um império O império opressor Com casas opressoras Com jogos políticos E a gente vê Que mesmo com a evolução Da raça humana Nós continuamos Com a mesma essência De ser humano E isso fala muito Sobre o nosso pecado original E fala muito Sobre esses sociólogos modernos Que dizem que nós Alcançaremos uma sociedade Melhor e justa Apenas Apenas se nós nos esforçarmos Com a educação Nos tornarmos melhor Por meio da racionalidade Por meio do humanismo Nós somos capazes de construir Uma sociedade melhor E eu achei muito legal Porque o Frank Herbert Fez questão de mostrar Que não No futuro o ser humano Continua sendo ser humano O pecado original está lá Não importa quantas vezes A gente tente recomeçar A sociedade Quantas vezes a gente Tente recomeçar o mundo A essência do ser humano Ainda está lá E no universo de Duna A gente vê isso assim Escancarado São casas feudais Corrupção Opressão A ideia do filme É que Em Duna O planeta Duna O nome do livro Vem desse planeta Que é o planeta Hax Que ele é desértico Então por isso se chama Duna E nesse planeta Tem algo que ele chama Da especiaria A especiaria Ela eleva as capacidades mentais Do ser humano E também tem outras Prolonga a vida E tudo mais E ela é essencial Para a navegação espacial Então ela se torna Isso é um negócio engraçado No filme antigo Porque nesse agora O nome é especiaria No filme antigo Eles chamam de tempero Aí a gente fala Tempero E fica jogando tempero No livro é especiaria No livro é especiaria Mas a ideia A ideia do Frank Herbert Foi pegar Fazer uma alusão Aquela época Das grandes navegações Onde as especiarias Se tornaram quase que Mais famosas Mais preciosas Que o ouro Isso fica bem Bem nítido no filme Fica bem nítido E meio que uma ideia também Na época que ele escreveu o livro A gente tem toda a questão Do petróleo No Oriente Médio Então você tem Você vê claramente Essas referências E a especiaria É a Gira a economia Universal Não é nem mundial Gira a economia Do universo Da galáxia Então quem está No controle de Arrax Que é o planeta Duna Tem o poder E dinheiro E tudo que você imaginar Então E a gente vê Que os Arcones Estavam oprimindo Arrax Há mais de 80 anos Mas por questões Políticas As casas maiores Influenciam o imperador A mudar o controle De Arrax E pedem então Para que a família Atreides Assuma O planeta Arrax E tome conta Do planeta Arrax E o Arcones Precisam deixar Só que no decorrer Da história A gente descobre Que o próprio imperador Não queria isso E o próprio imperador Tramou junto Com os Arcones A destruição Dos Atreides Então é uma história De traição Bem interessante De muito trama Política Para quem gosta Dessas coisas De trama Política É assim O livro é cheio Disso De uma forma Muito bem estruturada O filme Também A gente consegue ver E aí os Atreides Acabam caindo Numa traição E eles Vão ser Os Arcones Tentam matar A família imperial A família dos Atreides Todo Do que Atreides Mas o Pol Sobrevive E a ideia do Pol Também é uma outra Ideia interessante No filme Além dessa ideia De que o pecado original Do ser humano Ainda está lá Ele não sai O que eu acho Muito legal no filme A ideia do Pol Atreides é interessante Porque ele tem Uma missão A ser cumprida Ele não é livre Para fazer o que ele quiser Isso eu acho interessante Na nossa cultura Moderna Pós-moderna Que você é livre Para fazer o que você quiser Mas o filme fala Sobre identidade E vocação Propósito Chamado É interessante Que no começo do filme A gente tem Um diálogo Entre o Pol E o pai dele O Duke E ele fala assim Olha Que ele não sabe Se estaria Pronto para assumir A casa Trades Ele não sabe Se ele quer Isso para ele E aí o pai dele Fala Olha Que o chamado A vocação Da liderança É um chamado Que a gente não escolhe A gente obedece Mas mesmo que você Não seja Um líder Você é tudo Que eu preciso Que você seja Meu filho amado Isso eu acho muito interessante Tem uns paralelos Com a Bíblia Você é meu filho amado Mas é O Frank Herbert Ele fez questão De contar uma história Messiânica Só faltou dizer Em quem me compraso É Tem muitos paralelos Com Jesus Cristo Do filme Muitos mesmo Para quem Prestou atenção Você vê que o Paul Atreides É o Messias escolhido Que o povo tanto espera E é interessante Que ele é O filho amado Ele recebe essa identidade Você é meu filho amado Independente do que você faça E por causa disso Ele está submetido A cumprir a missão dele Que vai ser a missão De Messias Do O O Como que é Peraí O O nome Esqueci o nome Do Messias O Kisatz Haderak É o Messias O escolhido E o A galera O Freeman Que são os habitantes De Dona Conhece como Nissan Al-Gaib E a gente vê Na primeira parte Do filme Nesse primeiro filme Que é só a primeira parte O Paul sendo acolhido Entre os Freeman Porque ele vai ser o Messias Ele vai ser Mas ele é um Ele se tornará um Freeman Eu não vou dar spoiler Dos outros livros É porque tem uma coisa assim Se a mãe dele era Porque tem umas visões Assim que aparece Ela com os olhos azuis Por causa da especiaria Então você fica assim Ela era Ela não é Ela não era Ela não Tem um negócio Com o pai dele também A mãe do Paul Isso é interessante As Benegesserites Elas estão Tramando Não tramando Mas Jogando politicamente E elas criaram Toda essa profecia Do Messias Daquele que viria Seria uma pessoa Tão habilidosa mentalmente Que ela teria todas as capacidades Dos mentates Do suque Das Benegesserites Ela chegaria Era uma perfeição Tão grande mental Que esse Messias Esse libertador Seria capaz até mesmo De dobrar o tempo Espaço-tempo Então É assim Seria realmente As Benegesserites Estavam preparando Um caminho Para a chegada desse E quando ele passa E quando ele passa por aquele teste No começo do filme Que ele coloca a mão Naquela caixa Nenhum outro homem Sobreviveu àquele teste Ele foi o primeiro homem A sobreviver àquele teste O que deixa mais perto De que ele seja Esse escolhido A mãe do Paul Ela é uma Benegesserite Ela foi criada Na cultura Benegesserite Ela é uma Benegesserite E ela cria o Paul Com toda essa cultura E ensina ele Inclusive a usar a voz Para controlar As pessoas Então Há essa profecia De que Um homem Nascido de uma Benegesserite Possoria As habilidades Da Benegesserite E ele então Seria O grande Libertador Político Memoraria Toda a trama política Só que lá em Duna No planeta Hacks Os Freeman É até interessante Porque do inglês Homens livres Freeman O Freeman Tem a expectativa De que esse Nissan Al-Gaib Esse Messias Viria para libertá-los Da opressão Que eles vivem em Duna Ele traria água Porque a gente vê No filme Que o planeta É assim Não tem água Eles reciclam água Do próprio corpo Por meio do traje É interessante É o valor Que a água tem E o Nissan Al-Gaib Vai ser alguém Que vai libertar Duna Da opressão E o primeiro filme A gente não vê A história se concluindo Para quem leu o livro A gente conhece um pouco Do que vai acontecer Mas a gente vê O Paul sendo acolhido Pela comunidade Dos Freeman Ele vai ser treinado Como um Freeman Ele vai se tornar um Freeman Os olhos ficam azul A medida que você consome A especiaria Então quanto mais você Consome a especiaria Seus olhos vão ficando azuis Essa é a ideia Do que acontece Você chamou atenção Para uma coisa Que é assim Tem uma questão De um determinismo De que o cara É vocacionado A fazer o que ele tem Que fazer E ele não tem Como escapar Dessa vocação É assim na Bíblia também Olha Quando eu olho Para os personagens Bíblicos Que Deus te amou Essa maldade É maldade Você vê que meu coração É peludo ainda Quando eu olho Para os personagens Bíblicos Que Deus te amou Parece que eles não tiveram Muita opção não Se Deus te amou A gente vê Um profeta Jeremias Até reclamando Disse Eu não queria Mas Eu gosto muito O Jonas Jonas é o exemplo Claro disso Eu gosto muito De uma ilustração Que o Hernandes Dias Lopes Deu num podcast Que eu estava assistindo Uma vez Ele falou Que quando Deus chama É como se ele Colocasse em nós Algemas invisíveis Então Não dá para fugir Do chamado de Deus Isso é interessante Porque eu vejo Que na Bíblia Quem Deus chamou Não teve muita opção Deus chamou E Deus chamou Essa é a sua vocação Esse é o chamado Pelo qual você Foi escolhido E é interessante Que a gente vê isso Na vida do povo Ele Ele meio que não tem opção Ele vai ter que Assumir esse fardo De ser o Nissan Al-Gaib De ser o libertador Aqueles que eles esperam De fazer a revolução Eu não quero dar spoiler Do restante do livro Eu não sei como eles vão Retratar isso No segundo filme Que estreia agora em março Então eu estou na expectativa Já né Tem trailer já disponível E é interessante Eu achei muito legal Essa ideia De que Nós não somos Exatamente livres Para viver do jeito Que a gente quer Para fazer o que a gente quer Deus nos determinou Uma identidade E a partir do momento Que ele determina A nós uma identidade Nós temos uma maneira Para viver Isso no sentido ético Da vida Se ele me deu Uma identidade Como um homem Na terra Eu tenho Uma forma de viver De acordo com essa identidade Eu não sou livre Para escolher Eu estou determinado A isso Mas como lidar com isso Até assim Esse é o negócio Hoje né Como a gente lida Com isso Num mundo Onde as coisas Estão tão fluídas Estão tão Sem valor nenhum Como é que a gente Lida com isso E ao mesmo tempo Entender que O Messias Veio para libertar Ele veio para libertar Mas ele não liberta Então completamente Porque se eu estou preso A minha vocação Ele não libertou Como que é isso? Isso é É uma falácia De que Liberdade É ausência De restrição A gente acha Que ser livre É não ter restrições Muito pelo contrário A liberdade Ela exige Algumas restrições Por exemplo Se eu quero ser Um excelente pianista Se eu quero ter a liberdade De ser um excelente pianista Eu vou ter que abrir mão De muitas horas De amizade De comunhão De pessoas Treinando o piano A mesma coisa Com bailarina E etc Se eu quero alcançar Algo que para mim É valioso Eu vou ter que abrir mão De muitas coisas Para alcançar aquilo Que para mim é valioso Então nem toda liberdade É ausência de restrição Pode ser que o médico Chegue para você E fale Você vai ter que escolher O que você ama mais Você ama mais a sua família Ou você ama mais comer besteira Se você ama mais comer besteira Você vai morrer daqui Dois meses Se você ama mais a sua família Você vai ter que abrir mão De comer besteira Porque você quer a liberdade De estar com a sua família Então liberdade Não é ausência de restrição Mas é encontrar as restrições Corretas e certas Que eleva o meu potencial Daquilo que Eu considero liberdade A questão é É justamente encontrar Qual é a perda De liberdade correta Que me liberta Verdadeiramente Para uma vida cheia De propósito Significado E vida eterna Aí eu creio Que o Tim Keller Fala sobre isso Que Jesus Seguir Jesus É a perda de liberdade Mais libertadora Que existe É onde nós Encontramos realmente Satisfação plena E vida eterna Segui-lo E sabendo ainda mais Que Jesus fez muito mais Por nós Ele seguiu O seu chamado Diferente de De Duna A gente vê Algumas outras questões Políticas e humanas Mas diferente de Duna Jesus realmente É o verdadeiro Libertador Encurtador de caminhos É porque um dos nomes Do Messias ali É encurtador de caminhos No Duna Jesus é o encurtador De caminhos Que não encurta O nosso caminho Até Deus Ele foi fiel Até a morte E morte de cruz Para que a gente Pudesse encontrar A verdadeira libertação Por isso eu gosto bastante Desses paralelos Políticos e religiosos Principalmente Do universo de Duna Além de que É muito bonito Visualmente Tem muita coisa legal Da cultura pop A gente vê aqueles Vermes gigantes Que chegam até 500 metros É uma coisa assim É muito legal 483 metros Alguma coisa assim Exatamente Eles são bem exatos Nossa Eles podem chegar A 480 e tantos metros Uau Então é bem interessante A mitosidade Teologia por trás De Duna Eu gostei muito Quando li o livro Gostei muito Do filme Da primeira parte Estou com muita expectativa Para assistir agora O segundo filme Com a segunda parte E a gente também De certa forma A gente está divulgando Para que você Ouvinte Que ainda não assistiu Depois de todo Esse panorama Você vai com mais Direcionamento Agora assistir essa obra Tanto que está aí Disponível Nas plataformas Digitais Na HBO A HBO Está disponível Enquanto depois Existe a parte 2 Mas sobre o que Vocês estavam falando Achei muito interessante Que a gente já abordou Também o impacto Da inteligência artificial Para os nossos dias Outra vez a gente Trouxe o Ex Máquina Que por sinal É com o mesmo ator Que faz o pai Você viu que é o mesmo ator Oscar Isaac Oscar Isaac Enfim Com o mesmo ator Que faz também O Duna E a gente falou Qual seria o impacto Mas é interessante Que o ser humano Não muda E hoje em dia A gente faz Viagens Já pensando Interplanetárias Mesmo Daqui a pouco Dá para orçar Chegar até a lua Cada vez mais famosos Planejando fazer isso Mas a gente encontra lá Na bíblia Que um grande homem É mais importante Que ele domine A si mesmo Do que Ele conquistar Uma cidade A gente ainda não consegue Fazer isso A gente vê que o ser humano Ainda é muito refém De si mesmo Das suas próprias escolhas Porque toda escolha Na verdade É uma liberdade E é uma restrição Uma vez que a gente Escolhe algo A gente nega Outra coisa Essa questão da liberdade Era assim Até que ponto É liberdade mesmo Quer dizer Ah, eu quero ser pastor Entendeu? Ah não Mas Deus me chamou Para ser Sei lá Entendeu? Médico Entendeu? Eu escolho ser pastor E eu vou correr atrás Para ser pastor O quanto essa minha escolha Também é A vocação que ele me deu Né? Mas então Eu acho que é essa questão Da sintonia Mas eu acho que é essa questão Da sintonia com Deus Porque quando a gente Vai lá para o Novo Testamento A gente vê que ele Separou boas obras Para que nós andássemos Por elas E meio que é Como se a gente fosse Mesmo impelido A fazê-las Então é a vontade de Deus Nos chamando E ao mesmo tempo A gente não é louco De desobedecer E você sente Que você foi preparado Para aquele momento Então esse filme Também além Obviamente De fazer muito paralelo Com Cristo Falar do Messias E é muito interessante Né? Que o povo ali Da região Percebe Começa a falar Entre eles Porque aqueles Que conhecem Perceberiam os sinais Né? Então porque eles tinham Na verdade Um background Isso é muito bíblico Porque quem reconhece É diferente do filme Desculpa Então bem Mas diferente Ali no universo de Duna A gente vê que todas Essas profecias Foram inseridas Pelas benegacerites Mas no mundo real Foi o próprio Deus Que nos inseriu Essas profecias De que nós O reconheceríamos Nós reconheceríamos O Messias Quando ele viesse Isso é sensacional Né? Aqueles que conhecem As profecias Na hora que viu Jesus E caminhou com ele É ele É ele É interessante Ver como que no filme Não tiveram dúvida É interessante Como que nessa primeira Parte do filme A gente já vê Os Freeman ali Falando Opa Opa É a hora que ele Põe a roupa Né? Que ele vai Ué, quem te ensinou A colocar roupa? Aí ele Não, não Eu só achei que era o certo Eu só achei que era o certo Aí ela recita a profecia Né? E ele Como é ele Terá Não sei o que lá Como se fosse um Né? Dos nossos Como se fosse um dos nossos É interessante Mas além então desse paralelo Com o Messias Obviamente por todo o contexto ali Desértico Me lembra muito o chamado De Moisés Porque Moisés Está numa situação superior Onde ele vive ali É No palácio do rei Só que ele se identifica muito Com o sofrimento do povo Né? E você percebe que o Paul Se identifica demais Com aquelas pessoas Além dos sonhos Que ele tem E ele percebe o sofrimento Assim que ele vai ter contato Com o povo Logo ele já diz Para o pai Pai Eles estão ali A gente pode colocar eles Dentro da nossa nave Logo ele se posiciona Ao lado do povo Ao ponto de no final Também ele meio que Poder escolher Se ele voltaria seguro Ele fala Não, mas Esse é o meu povo Eu quero estar no meio deles Foi para isso que eu fui chamado E é isso que eu vou fazer E essa identificação Também lembra muito do Messias Né? Não tem como Mas o Moisés é um tipo de Messias Sim O Moisés é um Messias Exatamente Não, desse Messias Ele aponta Né? Ele é um tipo De Jesus Né? Um tipo de Messias Nesse sentido Ele apontando para o Cristo Sim, libertar o povo Daquela dor Daquela escravidão Daquele tipo de trabalho forçado Né? Daquela opressão E era muito importante Que as pessoas olhassem para Jesus E identificassem esses itens Que estão em Moisés Né? Porque eles olham e falam Ué, mas espera aí Olha isso Olha isso Olha isso Como aconteceu com Moisés Né? Ele também é Ele também é identificado Né? Dentro desses processos todos Né? E outra coisa que eu achei interessante Quando o Felipe comentava Sobre a evolução Do pensamento humano E como a gente seria Né? Depois da inteligência artificial Quando fala, né? Desse grupo das mulheres Né? As beneglicerides É interessante que elas Ao máximo Ficam testando a sua mente A sua percepção das coisas Eu lembrei até daquele livro Do Paul Tournier Que é a missão da mulher Que ele fala assim A gente vive numa sociedade Onde a gente quer igualar os homens E as mulheres Mas não é isso Deus já fez eles diferentes A gente pode sim, claro Buscar trabalhos Onde as pessoas ganham o mesmo salário E tal Mas querer ter a mesma concepção De uma mulher O que a mulher tem, né? Ser iguais em homem Não é Até porque Essa mulher tem Essa percepção sensitiva Das coisas E o filme acho que explora isso Muito bem Sensitiva no sentido de Sim, sim Sensível Sensível Exatamente Não é um sexto sentido Não foi sensitiva Promota Agora a rádio é espírito Não, não é um sexto sentido Também que eu tô falando Mas a mulher O homem ser talvez Muito cognitivo Muito pragmático E a mulher Ter isso muito De sentir E de perceber As situações Eu queria falar Tem uma hora Que elas estão lá E ele fala assim Não, elas que plantaram Estão não sei o que lá Elas que querem salvar Não, não Elas vieram Preparar o caminho Nossa, isso foi A hora que falou isso Eu falei Ué, elas são o João Batista? Parece uma coisa muito bem assim Elas estão focadas no deserto E elas estão preparando O caminho do Messias Achei muito interessante isso também E entre aspas É pelos bastidores Que elas comandam tudo Não necessariamente Estão lá numa posição Tão grande assim De liderança Mas muito legal Hoje poder receber O Felipe aqui Fê, se tiver algo Que você queira Comentar Principalmente Qual que seria O teu convencimento Para que os nossos ouvintes Assistam o filme Assim Por que você acha Que vale a pena Que não é uma obra Que não pode ser vista Por um cristão Por exemplo Vale a pena Se a gente for falar De questões Culturais mesmo Porque Duna Foi a obra De ficção científica Que influenciou Todas as outras Grandes obras De ficção científica Que a gente conhece Star Wars Foi inspirado em Duna Então Só por isso Você já falou Opa Peraí Quem foi que inspirou O cara Que fez Star Wars Foi justamente O universo de Duna Então é um universo Muito completo Muito rico Muito grandioso Que vale muito a pena Não só assistir o filme Eu sei que foge Do tema Desse quadro aqui Da rádio Mas leia o livro também Que eu creio Que você Vai gostar muito Inclusive no filme No primeiro filme De 84 O que depois É o Kirk No Star Trek Ele tá lá Que é o que Faz o professor Xavier Exatamente Ele tá lá Então você fala assim Nossa Os universos Estão interligados Né Porque você tem Nesse filme novo Gente que participou Do Star Wars E tem no filme antigo Gente que participou Do Star Trek Então tá todo mundo Ligou Tá vendo Você vê um espírito De época assim também De acontecer isso Do Duna Ter inspirado Star Wars Os paralelos São inegáveis Mas talvez Star Wars Por todo o seu formato E talvez por uma linguagem Um pouco mais simples Alcançou um público Maior também Né E também pelo que Vinha aí por trás Mas é muito interessante E eu espero que os nossos Ouvintes tenham gostado Desse papo Fê Se você topar Depois que sair o filme 2 Volta aqui pra comentar Com a gente Vamos comentar o papo Com certeza Com certeza Vai ser uma honra A gente dá um tempinho Pros nossos ouvintes Assistirem também Deixa passar aquela semana Né E aí a gente chama você De novo pra estar aqui conosco E a gente dá continuidade Até porque Até o final do filme Não mostra o Imperador Turma E o bom Pelo menos O bom desse filme Ele já começa dizendo Duna Parte 1 Porque você já não vai sair Do filme frustrado Achando que você vai ver O conteúdo inteiro Mas no primeiro ele aparece É muito tosco Ele vai Ele vai Pra quem lê o livro O primeiro filme Vai até a metade do livro Literalmente Vai até a metade do livro E aí Mas pra quem já assistiu O trailer de Duna 2 O Imperador já tá lá O Imperador já tá lá Então essa nossa conversa Também vai ter uma parte 2 E a gente espera o Felipe Breder No nosso próximo encontro Ouvintes Muito obrigada Pela companhia de vocês E até semana que vem Mais um Pipoca de Graça Até lá Esse foi o Pipoca de Graça Até a próxima sessão Produção e realização RTM Brasil Tchau 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 Tchau